Olá pessoal, bem-vindo à cozinha da minha nora. Hoje a vovó Maria está aqui novamente, porque lá está com aquelas banderolas e estamos fazendo as gravações em São João. Resolvi fazer uma receita extra aqui para vocês, assim muito rápido e fácil de fazer. Acredito que muita gente vai gostar. Pizza de frigideira e os ingredientes já estão na descrição desse vídeo. Gente, uma coisinha que eu gostaria de explicar para vocês sobre a receita, que é muito importante a gente seguir as orientações do que está lá escrito, seja em colher, tanto quanto em xícara. Assim não está mudando o ingrediente, porque às vezes a gente vai mudar os ingredientes, vai substituir e acaba não dando certo. Então eu vou usar hoje colher. Vou usar o que? Colher de sopa, colher de sobremesa, colher de chá, que é essa maior, e a de cafezinho. Apenas essa aqui, gente, eu vou usar para o sal. Se vocês colocarem essa aqui, ó, para medir o sal, aí vai ficar a pizza de vocês salgada. Então eu acho que é muito importante, gente, essas dicasinhas assim, para a gente assim não estar botando a perder, nem perdendo material. Então, gente, numa tigela eu vou colocar o leite, esse leite, gente, ele tem que estar morno, agora aquele morno assim, em ponto quando a gente coloca para mamadeira, para criança. Porque não pode ser o leite também muito quente, porque senão vai matar o nosso fermento. Aí eu vou acrescentar aqui o açúcar, o fermento, e vou misturar. Eu sempre gosto de usar, gente, esse fermento seco, o biológico seco, porque assim, eu não gosto do fresco, gente, eu prefiro mais esse aqui. Misturei aqui um pouco. Agora eu venho com o ovo. Tudo assim, bem rápido. A minha manteiga, gente, vocês meçam a manteiga de vocês antes de derreter. O sal. E agora, gente, eu vou acrescentando aqui a farinha de trigo. Olha, gente, como está a massa. Fica assim mesmo, elástica, se não está muito dura, nem muito mole, está no ponto. Agora, gente, eu tenho aqui minha frigideira, que ela está untada, untei com manteiga. E essa frigideira, ela é antiaderente, gente. Ela ajuda bastante assim, para estar fazendo a pizza. Mas se você não tiver uma dessa, pode estar fazendo a outra também. Agora eu vou colocar a minha massa na frigideira e espalhar. Olha, gente, já espalhei direitinho. Agora eu vou tampar e vou deixar aqui descansando mais ou menos uns 8 minutos, até que ela cresça aqui um pouco. Aí depois eu volto para dar continuidade à nossa pizza. ó, gente, ficou 8 minutos aqui, ó, como está já a nossa pizza. Essas panelas, gente, elas não vêm com tampa. Aí vocês procuram aí, na casa de vocês, uma tampa que se adapte assim na panela de vocês. Agora eu vou acender o fogo aqui, gente, e deixar bem baixinho. Ó, gente, o fogo é bem baixinho, viu, para que ela vá se assando sem queimar. Aqui agora eu tampo e vou aguardar aqui os minutinhos que eu vou marcar aqui para vocês. Ó, gente, já vou descampar, ficou aqui mais ou menos 4 minutos. Agora aqui, ó, eu vou com cuidado, vou saltando ela aqui das laterais e vou virar. Eu gosto de virar, gente, porque embaixo aí ela já está bem assada. Ó, gente, que beleza. Aqui agora eu já apago o fogo e vou montar a nossa pizza. Ó, gente, coroa aqui embaixo, um pouquinho, é normal. A parte que eu virei para baixo, como vocês viram, está bem clarinha. Por esse motivo que eu viro, aqui agora eu vou montar a nossa pizza. Tenho aqui molho, esse molho é caseiro, gente. Molho de tomate com cebola que eu mesmo fiz. Mas vocês podem estar usando aí o molho da preferência de vocês. Aí espalho aqui, ó, a gosto aqui, gente, o molho. Vou colocar aqui, gente, generoso porque os meninos aqui em casa adoram. Agora, gente, eu vou colocar aqui, eu vou fazer de presunto e queijo. Eu tenho aqui fatia de presunto, eu posso até estar rasgando assim, ó, para que... vou ir colocando em cima. Aqui é o gosto também da pessoa, né? A gente pode estar colocando de presunto, outro sabor. que fica maravilhoso. Ó, gente, como fica, ó. Aí, é... agora eu vou colocar o queijo. Isso aqui, gente, é a vontade de cada... ao gosto de cada um. Tem de... vocês podem estar falando de calabresa, que fica assim, muito gostoso, de frango, é... catupiry, pode estar fazendo assim, só de queijo com azeitona e cebola, que fica assim, muito gostoso. Aí vocês aí vão usar a criatividade de vocês para estar fazendo a pizza. E eu estou aqui rasgando, ó, porque aí a gente já vai colocando, é... assim, para ficar bem assim, é... recheado. Ó, gente, a queixa já está no ponto, já está ótimo aqui, né, de queijo. Isso aqui, quando derreter, vai ficar assim, um espetáculo. Agora, gente, eu vou colocar aqui orégano, que também é a goça. E vou levar isso aqui, gente, voltar lá para o fogo, baixinho também, o mais baixo que vocês puderem aí na casa de vocês. Esse aqui, gente, é do orégano, que vem esse pedacinho assim maior. E vou deixar lá, até derreter aqui o nosso queijo. Tampada, viu, gente? Ó, gente, no ponto, ó como está a nossa pizza. Assim, essa lindeza que vocês estão vendo. Agora, eu vou tirar ela aqui, ó, vou passar aqui para um prato. E olha que lindeza que está. Tá vendo? Ó, gente, agora eu vou partir aqui um pedaço para vocês verem a maravilha de pizza que está. Eu não vou partir com a carretilha, gente. Aliás, já estou no prato. Eu disse que não ia partir para não arranhar a panela, mas é a dor disso da vovó Maria mesmo. Mas, olha para isso, ó, que beleza que está a nossa pizza. Ó, gente, se vocês gostaram dessa maravilha, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o gostei aqui embaixo e siga a gente no nosso Instagram. Antes de encerrar, gente, eu gostaria de estar oferecendo essa pizza para Jonas e peça aí, Jonas, a sua vovó Zumira para fazer para você que eu tenho certeza que ela vai fazer sim. Então, aí, gente, Felipe agora vai experimentar aqui para um pedaço da nossa pizza. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo. Muito obrigado por tudo.